Salve, salve, tropa! Voltando a trazer conteúdozinho aí no canal pra vocês. É... Hoje jogando um X1zinho aqui contra o Yuri. Ele é bot! Ai não, tô de CR7. Como você é burro... Tô de CR7, velho. Nem pode usar CR7. Não tá contando meus danos, eu acho, mano. Mano, o MSI tá com esse problema, velho. Ele não tá contando dano. Ele tá com 78 de dano só, tá vendo? Eu acho que seu... Não sei, né. Ó, tá lagado. É, agora ele tomou três capas. Tá. Tá muito lagado o... 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 O ping, velho. Tá 180. Tenta... O... Ó, tá... Que coisa absurda Caralho, a mira grudou no pé dele, mano Olha o capacete daí Poxa Tomou na cara O que mais desgraçado Não cava, porra Bicho burro da porra, mano Muito bom, porra Mano, eu só dou capa nele, velho Eu só tô dando capa nele O que mais desgraçado Ô bicho vindo, moleque Ô bicho vindo, moleque Recarrega, felon da puta Boa vida Recarrega Nossa senhora Tomou na cara, velho Gostudinho agora, mano Eu tô nem ativando Eu não tô nem ativando É um outro escravo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Morri Mentira Mentira Caraca Matei que isso cara Tá lacado demais Caraca Mano Nem eu agora sei como eu matei ele Mano 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 Esse horário Todo dia Não tá conseguindo comprar Esse horário Todo dia Todo dia De noite já Começa a ficar ruim Muito ruim Muito ruim a A internet De tarde até que ainda tá rodando bacana Pra jogar de noite De noite Vou te contar velho E aí E aí E aí E aí E aí É bugona Lógico Uuuuuh É bicha! É bicha! Ah, mas tu não me escapa Aaaaaaah Aaaaaah 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 Aaaaaaaaaah Aaaaaah 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 Você quer que... Eu quero que parar Aaaaaah Que é cheio? O que é isso? O que é isso? O que é isso?